Esse evento que nós intitulamos Visita Guiada foi uma espécie de pegar no braço da sociedade que está lá fora para caminhar conosco pela sociedade compreender nas suas várias representações da indústria, comércio, do pequeno agricultor, da sociedade organizada, governo, nas suas várias esferas, nas mãos nossas perceber o quanto esse espaço aqui é deles e o quanto estamos trabalhando para servi-los, para ajudar a construir um mundo melhor. Eu lembro uma frase célebre que diz o seguinte, a educação não transforma vidas, ela transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Em 2023 estamos no ano comemorativo, 10 anos de existência do Centro de Ciência, Tecnologia, Energia e Sustentabilidade, o campus de Feira de Santana da UFRB. Nós recebemos aqui cerca de 80 pessoas representando diferentes instituições, movimentos sociais, então nós tivemos a oportunidade de recepcioná-los e fazer uma visita guiada em sete laboratórios do CETENS, apresentando tudo aquilo que é produzido no âmbito desses espaços. A partir da convocação da direção do centro, uma ação de acolhimento e principalmente visibilizar as ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura e as ações afirmativas que temos ao longo desses 10 anos de construção, especialmente de implicação da nossa comunidade acadêmica. Estamos muito felizes porque a partir desse conhecimento foram abertas outras portas, outras possibilidades para que a gente pudesse estreitar ainda mais a relação da UFRB, do CETENS com a sociedade, especialmente de Feira de Santana, mas também com o governo do Estado, os movimentos sociais, com a categoria empresarial, com o comércio. Esse encontro entre universidade e comunidade via suas representações políticas, técnicas, ele foi fundamental para a gente conseguir apresentar um pouco daquilo que nós fizemos e principalmente para os alunos também, participando e acompanhando desse processo, conseguir compreender a dimensão do que é fazer a universidade. É fazer ensino, é fazer pesquisa, é fazer extensão e é fazer essa comunicação dos nossos produtos, das nossas construções teórico-metodológicas. O terceiro acho que esse evento é a universidade e a comunidade, para que a comunidade perceba o que é que está ocorrendo na universidade. Mas hoje eu fiquei surpreendido pelo trabalho que ela vai fazer que a sociedade como um todo é que vai ser beneficiada. Então essa aproximação é de fundamental importância. E eu saio aqui muito feliz. Primeiro, para a gente é muito importante esse ter sido um trabalho que a gente tem feito ao longo das nossas vidas. Eu fui secretário de Planejamento do Estado, trabalhei, sou da origem da Universidade do Recôncavo, porque eu fui o relator da criação dessa universidade em 2005. Então, portanto, sei do seu valor. Tenho absoluta certeza que todos que chegaram aqui, que vieram aqui hoje, sentiram a grande importância de conhecer mais de perto o que está sendo feito aqui. Eu já andei aqui umas outras vezes, mas o que encontrei agora é totalmente novo. Tudo avançando de uma forma assim, tecnologicamente, de uma forma diferente, entendeu? Então é isso que a gente vê. A gente não sabia que tinha isso em Feira de Santana, certas coisas que tem aqui agora. Eu vi alguma coisa disso no Cimatec, em Salvador, que eu faço parte lá, e eu conheço de lá algumas coisas que estão sendo feitas aqui também. Então, isso é muito importante, esse crescimento na área tecnológica, esse crescimento em pensar à frente e em pensar no momento que todos nós temos que pensar. Na área de meio ambiente, aproveitando resíduos que se dizia que não serviam mais para nada e que se fazem materiais super importantes e materiais de primeira qualidade. Depois de dez anos, o que nós vemos? Nós vemos muito avanço, principalmente no campo da tecnologia, da ciência, da pesquisa científica. As universidades que se especializam em fornecer diploma, aqui se especializa em oferecer a ciência, o conhecimento, a produção tecnológica, para o desenvolvimento da região. O dia de hoje representa muito, porque é a oportunidade que a comunidade e as autoridades da Bahia e de Feira de Santana estão tendo de conhecer, de descobrir o que aqui se faz nessa instituição. Está se produzindo muita ciência, tecnologia, que já está colocada à disposição da comunidade e do desenvolvimento regional. Uma manhã importante de conexão, de ampliação de conexão da UFRB com o Cimatec, com o Senai, com o setor produtivo, com o comércio, com a indústria, com a Feira Pode, com a Prefeitura Municipal de Feira, com o Estado da Bahia, que estava aqui presente, com a política, com as pessoas do Parlamento, tanto o municipal como o estadual. Estava aqui o deputado de Estado do Alves Almeida, os vereadores que tiveram aqui também, o Silvio, o Luiz da Feira, o Ivan Berg. Enfim, eu acho que é esse o impulso que a universidade precisa na sociedade, nos mecanismos de poder, porque a UFRB é muito, mas muito importante para o desenvolvimento de Feira, para o desenvolvimento do Portal do Sertão, para o desenvolvimento do Recôncavo, enfim, para o desenvolvimento da nossa Bahia. Parabenizar a todas, todos que compõem esse trabalho extraordinário que hoje pela manhã a gente teve aqui a grata alegria de poder ver de perto, de poder questionar, ouvir, conhecer mais e fazer com que os corações e olhos e mentes saíssem daqui como saíram, felizes, com muito mais esperança e vontade de lutar por essa instituição tão importante para o desenvolvimento tecnológico, para o conhecimento da geração de emprego e renda. Agradecer bastante a UFRB, porque está dando um apoio à agricultura familiar. A gente tem uma maneira até mais fácil de produzir, mas para comercializar é mais difícil. A gente não tem aonde escoar a nossa produção, né? Então, a UFRB abriu as portas para a gente que hoje trabalha entre a universidade. Graças a Deus as coisas estão fluindo bem, graças ao apoio da UFRB. Como um empreendedor, eu sempre tive uma grande crítica às universidades porque se fechavam no meio acadêmico. E um evento como esse que aproxima a UFRB, que é uma instituição federal de ensino, à comunidade, principalmente a comunidade de ferência, tem uma relevância muito grande. E eu posso falar isso do ponto de vista que eu, como Ferapod, representando o Ferapod de hoje. Estamos fazendo parte desse processo e criando expectativas e criando projetos que ampliam e capacitam muito mais gente qualificando e colocando o audiovisual em outro patamar mostra o tamanho dessa importância que desde a minha época de universitário eu acreditava. Universidade e mercado elas não são concorrentes, elas são irmãs, elas são parceiros porque o mercado tem problemas, a comunidade tem problemas e a universidade tem essa capacidade de solucionar esses problemas. E aí e aí e aí e aí